Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é John Kevin, do canal Cortes de Investidores. Se você quer aprender a viver do YouTube sem aparecer, ou até mesmo do Instagram, acesse o link na descrição do vídeo pra saber mais a respeito. Então é isso galera, segue o vídeo. Ah, tem uma palavra muito legal que você ia curtir de conhecer. Já ouviu falar um termo rével? Não. Você vai curtir mano, porque representa o que você acabou de falar. Tem uma parada na Bíblia que chama rével. E não tem na tradução em português da Bíblia. Olha que louco. Foi quando eu estava estudando Salomão em inglês, não tem português. Rével, porque não tem uma tradução pra rével. Rével é tipo assim, como se fosse uma nuvem. A nuvem é assim, você sabe que ela está lá, mas se você tentar pegar, você não consegue. É como se, ele diz assim, tudo é como se fosse o vento. Você tenta pegar, não consegue. E o rével é não levar a vida tão a sério. É como se fosse isso da nuvem. Por quê? Porque às vezes você faz tudo direitinho na vida e você se ferra. E às vezes você faz tudo errado na vida e às vezes você se dá bem. Paulo Escobar ali. Logo, se a vida é injusta, porque a vida é injusta, pra que levar a vida tão a sério? Então, você não pode levar tão a sério nada. Nem o sucesso, nem o fracasso. Se você levar o fracasso muito a sério, você vai se considerar um puta cara depressivo. Sua vida vai acabar. Você vai se cobrar demais. Não vai conseguir avançar. E se você levar o seu sucesso material muito a sério, você vai virar um ostentador. Vai amar as coisas. É potente. Entendeu? Vai ser absurdo, vai ser arrogante. Então, não leve tão a sério as coisas. Seja rével. O que você acabou de falar é isso. Rével. H-E-V-E-L, mano. É, eu não consigo levar tão a sério. Porque essa proposta de estar vivo é muito maluca. Estar vivo é muito maluco. É muito maluco estar vivo. Tipo, a gente tá jogando um jogo aqui. Tem toda essa estrutura de ganhar dinheiro, montar empresas, ou acumular recursos, caralho. Mas, tipo, isso só é relevante pela limitação do nosso tipo de consciência. É o jogo que a gente tá jogando. O jogo que a gente tá jogando é acumular recursos, porque a gente tá no mundo materialista. Entendeu? Mas, se você tá num mundo onde o recurso é limitado, o que que vale realmente? São as ideias? São os conceitos? Deixar um legado? Um legado amoral? Talvez. A gente vive um mundo materialista para aqueles que ainda não conseguiram atingir o seu objetivo material. Essa que é a pegadinha do mundo. Porque eu atingi a liberdade financeira. E eu sei como isso muda a vida de alguém. Eu não abomino quem busca o dinheiro, porque eu já busquei o dinheiro, mas eu precisei chegar lá para poder entender que não era isso. A maioria das pessoas não conseguiram chegar nisso. Mas, as poucas que chegarem, vão olhar e falar, caraca, não era sobre isso. Mas, é muito fácil eu falar que não é sobre isso tendo dinheiro para alguém que não tem. Ah, não é sobre ganhar dinheiro, não. É, faz você que tem milhões, tem uma piscina aquecida na sua casa. E também existe o contrário. O cara que não tem dinheiro, fala que o dinheiro não traz felicidade. Mas, cara, ele nem tem dinheiro, então também não faz sentido. É, e traz felicidade. Traz. Mas, claro que traz. É, no mínimo paz de espírito, cara. Você saber o que tá na sua vida. Só é felicidade pra caralho. O fato de eu... Se eu tivesse mais dinheiro que eu tenho agora, eu poderia fazer mais coisas do que eu faço agora. Claro que faz. Eu poderia fazer o meu jogo. Mas, tem um limite. Eu poderia ajudar muitas mais pessoas. Quanto mais você tem, é melhor. Na moral, quem estiver assistindo a gente aqui, escreve qual que é o seu sonho no chat aí. E aí eu desafio você a achar algum desses sonhos que o dia eu não compro.